Salve pessoal, tudo bem? Aqui é o Ferrez, passando mais uma vez pra gente trocar aquela ideia, certo? Hoje eu pensei muito em falar de um tema que muita gente me pergunta Ah Ferrez, eu quero começar um trabalho social, ah eu quero ajudar a comunidade, ah eu não sei como fortalecer um trabalho social ou como iniciar um E aí eu resolvi aqui contar um pedacinho da minha história dentro do trabalho social, né? Eu já questionei até esse nome, rapa, já até questionei, puta, trabalho social, como o cara pode trabalhar no social e tal Mas é realmente um trabalho social e tem gente que tem predisposição pra isso e tem gente que não tem É a primeira coisa que a gente tem que tocar esse papo aberto aqui, tá? Não é obrigado ninguém a ter essa disposição, não é obrigado ninguém a ser tocado por isso em nenhum momento E esse vídeo nem tem essa iniciativa de dar orelha de ninguém Mas e mostrar um pouquinho como isso me transformou e de como eu me sinto mais completo quando eu consigo fortalecer alguma pessoa Ou através das coisas que eu falo e faço, eu consigo fortalecer Eu tenho um trabalho de literatura, vocês sabem bem que acompanham o canal aí, né? Inclusive se inscrevam no canal, por favor, a gente tá logo logo chegando a 100 mil aí Tamo lutando agora pra chegar a 100 mil, ó como nós estamos gananciosos Mas é o seguinte, rapa, eu tenho um trabalho com a literatura, tenho aqui a editora Tanto a Selo Povo como a Comic Zone, né? Uma editora de livros e uma editora de quadrinhos, junto com o Tiago Ferreira E a ideia, além disso tudo que eu faço e tal, de fazer algo social, veio muito antes Veio junto com a Onda Sul, a criação de marca que eu tive E logo no primeiro dinheiro que eu peguei da Onda Sul, quando eu montei a primeira lojinha na garagem da minha mãe Ali pus as primeiras camisetas, com três bonés, cinco camisetas Eu falei, o dinheiro que der aqui, passando a virada do ano, eu vou fazer uma festa da Páscoa E aí, foi isso, trabalhei na loja, vendeu muito pouquinho, as pessoas não acreditavam na marca, né? Como foi durante muitos anos E o dinheiro que eu tive na virada do ano, eu falei, agora eu vou juntar esse dinheirinho E quando for a Páscoa, eu vou fazer a festa Procurei ali a casa de alguma pessoa pra poder distribuir os ovos A pessoa me emprestou a casa dela na Travessa de Santiago Falou, não, pode fazer aqui, Ferreira, tá tranquilo, né? Foi o Cacá, o Cacá, o falecido Cacá junto com a mãe dele A Dona Gertrudes, Dona Neia, né? Que deixou eu fazer lá a festa da Páscoa Então, eu comprei alguns ovos ali e abri pra comunidade no dia da Páscoa e fui distribuir Isso é o fator primeiro do trabalho social Você é contagiado logo de primeira Porque nesse ano, no primeiro ano Uma criancinha tava na fila E ela esperou pra poder pegar o ovos de Páscoa Quando chegou a vez dela, eu falei, ó Você já pegou, tu acabou com até sujo de chocolate Não, tio, mas eu não tô aqui pra pegar E ela me deu uma bala Ela ficou na fila Pra me dar uma bala, mano E uma bala pra uma criança, né, mano? De quebrada, tal, de favela Ainda daquela época, mano, eu tô contando a história de 20 anos atrás E eu falei, nossa, não acredito, mano E ela me deu aquela bala E aí eu falei, bom, todo ano eu vou fazer essa festa Foi assim que eu comecei Só que no decorrer dessa festa Algumas pessoas vieram me ajudando Falando, ó, você vai fazer aquela festa da Páscoa? Eu vou doar aí um ovo de Páscoa O outro, ó, o meu filho falou que quer ajudar Começou a trabalhar agora E aí, dentro disso tudo, foi virando aquele movimentinho Algumas pessoas iam na loja Na minha lojinha falavam, ó Toma aqui um dinheiro pra você fazer a festa também Eu achei legal, tá? O filho da Matilda pegou O filho da Maria pegou Então, rolou isso Aí eu falei, meu O pessoal tá vindo aqui Dá alguma ajuda, né? O pessoal tão também Né, mano? Passando por necessidade também Então, eu acho que eu vou fazer Eu vou juntar esse dinheiro Mesmo que seja pouquinho Pra fazer algo mais Sei lá, pra dar uma cesta básica Alguma coisa Só que o dinheiro era tão pouquinho, rapa Que eu tinha que comprar alvos de Páscoa mesmo Né? Mas isso me acendeu uma fagulha Com a aproximação das crianças Por causa da festa da Páscoa Elas ficavam me cercando na comunidade Então, eu ia dentro Na Travessão Tiago Saia da minha casa Que era do ladinho Passava ali no postinho Parava pra conversar com meus amigos E as crianças ficavam E aí, tio? Beleza? E aí, tio? Ó É nóis, hein? E aí, tio? Aí, as menininhas vinham Oi? Tudo bom? Falei, tudo bom Muitas vinham Vinha me dar um beijo Eu abaixava assim pra receber um beijo E ficou aquele carinho, sabe? Algumas crianças vinham me abraçar E os caras falaram Mano, tudo puxa saco Todas puxam saco Por causa do Ovo de Páscoa Eu falei Caramba, velho Mano, eu estou em setembro ainda Ela falou Mano, não interessa, mano Ela vai esperar virar o ano Vai ficar esse puxar saco Pra ganhar o Ovo de Páscoa Mas as crianças me tratavam muito bem E foi assim que eu peguei a amizade Com o Guinho Tá ligado? Com o Gordo Com os moleques ali da quebrada Pequenininho Que ficaram já me seguindo Eu ia pra casa Os moleques iam junto Eu falei Mano, você vai? Não, deixa eu assistir filme aí, mano Na sua casa Eu falei Entra aí Aí minha mãe Mano, vai ficar cheio de monecado aqui Até quando? Eu falei Ah, mãe, deixa os moleques Que estão vindo aí e tal E eu comecei a frequentar A casa do Zezinho Que é uma ONG muito forte Aqui da região É uma ONG que tem um trabalho Muito antigo também Muito bom E aí eu comecei a frequentar A casa do Zezinho E lá a DAG A tia DAG A gestora da casa do Zezinho Que construiu ali Junto com a Corina Com o Gilson Com todo mundo A casa do Zezinho Ela falou pra mim Ó, você é uma ONG Eu falei Não, eu não gosto de ONG Tia DAG Você é louco Não, você é uma ONG Ó, quantas crianças tem Na sua casa geralmente? Eu falei Ah, tem umas 6, 7 às vezes E o que você faz lá? Eu falei Ah, a Elaine dá aula de português ali Uma alôzinha que ela comprou E eu, mano Fico trocando ideia Com os moleques Leio o trecho de livro e tal Mas não é uma ONG Ela falou Não, isso é uma ONG Vem cá E ela me mostrou a casa do Zezinho E falou Tá vendo? Você tem que frequentar A sala de aula Vê como que é Porque você vai ter que montar É o seu destino Eu falei Não Tem nada de destino não Eu mexo com rap Eu quero cantar Quero fazer literatura Eu tô lançando um livro novo Eu não quero dissipar a minha vida não Você é louco Construir uma casa Ficar responsável por gente Gente comendo Gente bebendo Gente estudando Eu não quero ter escola Eu nunca quis ser diretor de escola Eu dei diretor de escola, mano Ela Não, não Mas é que você teve uma má impressão Vai por mim Você vai acabar indo por esse caminho E realmente, rapa Uns meses depois Eu comecei a ajudar um orfanato ali Então a roupa que vendia mais da ONG Eu ia lá no orfanato Dava um dinheiro Aí tinha um projeto na quebrada Que eu queria participar Ia lá também participava E chegou um momento Que eu sofri uma auditoria Assim, uma Na verdade não foi auditoria, né mano Na verdade Foi uma assessoria Que os caras vieram Auditoria é pros boys que falam, né Pra nós é uma assessoria Os caras vieram e falaram Meu, vamos ajudar a estruturar A ONG da sua As coisas que você faz Que eu tô vendo que você tá meio perdido Esses caras da Quinteza Eles vieram Me organizaram assim Aí eles falaram Mano, só de trabalho social É 70% que você faz Eu falei Não acredito Ele falou É, eu tenho esse orfanato Tem esse aquilo E aí eu falei Puta, tá na hora De eu comprar uma casinha Ali no comercial E organizar esse trabalho Né Então eu tirei o pé do estúdio Que tava ali na Grisson Junto com o Maurício Tirei o pé do orfanato Que eu tava tocando junto Falei Mano, agora eu vou Ajudar aqui Vou fazer um projeto só E aí eu me concentro nele Foi assim que nasceu A ONG Interferência Né Eu tinha um programa de televisão Na TV Cultura Junto com o Ricardo Seco É uma equipe da hora Que a gente montou lá Chamado Interferência E eu sempre gostei desse nome De interferir na quebrada Interferir na vida dos outros E aí eu pedi licença Pro Ricardo Seco Falei Posso usar esse nome aí, mano? Ele falou Pode, mano Você criou o nome aí Junto com nós Pode Você criou o nome Falei Não Mas é que a gente faz um trabalho Aqui na televisão E eu queria levar esse trabalho Pra criançada Tá ligado? De outra forma De uma forma até assistencial Foi outra coisa também Que é legal vocês saberem A palavra assistencial, rapa Ela é muito bem-vinda Eu era um cara Que era contra essa palavra Que assistencial Tem que assistir ninguém, não Ah, tomei Tapa na cara Com luva de pelica Porque eu dava leitura Pros moleques na ONG E os moleques Não conseguiam se concentrar As meninas não conseguiam Se concentrar Porque elas estavam com fome Então eu tive que fazer Um almoço na ONG Tivemos que ter lanche na ONG A Tia Nisse Tinha que cortar o pão ali A criança trazia o atum de casa Às vezes trazia Uma sardinha de casa A gente misturava com maionese E colocava lá Pra elas comerem Era muito difícil Ter alguma vantagem na ONG Assim Uma comida boa Algo bom Mas a gente fazia o que dava Esse trabalho foi crescendo 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 Foi tomando mais proporção Da minha vida E aí até o dia Que eu me vi Realmente cercado Por partes administrativas Tendo que achar parceiro Tendo que correr atrás De fazer projetos Por quê? Porque eu entendi Que aquelas crianças Elas estavam ali Dependendo de mim Eu chegava de manhã As crianças já estavam Na porta da ONG E aí eu lembro muito bem Que o Edu O vizinho da ONG Ali no comercial Ele falou assim Olha o que você inventou aí Olha o que você inventou Você chega As crianças já estão aí paradas Eu abro O meu comércio de manhã Abro a minha janela As crianças já estão aqui paradas Então fica um monte de crianças Em frente da minha casa Eu falei Não esquenta Edu Vou abrir a ONG mais cedo A tia Anissa aqui Que é da comunidade É minha amiga Ela tá vindo também Trabalhar comigo na ONG Não esquenta E aí eu consegui Pagar um salarinho Pra tia Anissa Enquanto eu trabalhava na loja Fazia meus corre Fazia viagem Então muitas palestras Eu troquei Pra poder manter a ONG aberta Pra manter ali Um rango pras crianças Pra manter os livros Que a gente comprava Né E tudo isso As despesas né Do dia a dia Água, luz Essas coisas né E nunca tivemos muito luxo Mas o projeto Em 11 anos agora Que tem o projeto Ele cresceu muito Ele tem vários parceiros Algumas pessoas Rafa Chegou Outras foram embora Como é em todo lugar Né Algumas pessoas foram tocadas Gente que nem era muita minha amiga Nem era companheira minha Foi tocada pro projeto E fortaleceu o projeto E ficou lá feliz Se encontrou também Viu que ajudar o próximo No final das contas É o que é mais digno Mano Pra gente como ser humano Então assim Quando eu conto um pouco Da interferência Ou dos trabalhos sociais Que eu participei Porque não é só questão Da minha ONG Qualquer trabalho social Sendo ONG ou não Qualquer trabalho Que você faça com carinho Às vezes ajudar um avô Ajudar um avô Sua Um primo Um desconhecido Eu tenho um rapaz Aqui O Clécio Que é meu amigo Que vende salgados Aqui Ele é uma ONG Porque ele é uma ONG Ele pega cachorros da rua Ele ajuda os cachorros Entendeu Ele é um cara Voltado pros animais Junto com a esposa dele Então nesse decorrer O meu sentimento Ficou aberto Pra lidar com essas pessoas Também Que querem o bem do outro Que querem o bem do próximo E isso É libertador Isso realmente É um tipo de energia Rapa Que eu não sei Escrever sobre ela Eu não sei Falar muito sobre ela É um tipo de energia Diferente A minha mãe Desde que eu era pequeno A minha mãe pegava Os idosos ali Que faziam parte da igreja Da igreja católica Que ela frequenta E pegava aqueles idosos Leva pra casa Dava banho Cuidava Talvez eu tenha pegado Daí o exemplo O meu pai Sempre foi um cara Que ajudou muito os outros Ia construir laje pros outros Ia fazer encanamento Na viela Na favelinha Ele trabalhava pra todo mundo Nunca cobrou um real Pra ajudar as pessoas A comunidade A favela Tem aquela coisa De encher laje junto De todo mundo participar junto Ou seja Eu não sei verdadeiramente Onde surgiu A ideia de poder Fazer essa coisa social Agora é muito louco Que muita gente me pergunta Como eu consigo Como você consegue Tocar um projeto hoje Com mais de 80 crianças Almoço pra todo mundo Sete professores É a magia É a magia De você querer o bem do outro E aí vai chegando Gente boa também Vai indo gente boa Embora Vai chegando gente boa Embora Vai chegando gente Às vezes aquele parente seu Aquele seu amigo de fé Ele não se importa com o projeto Ele não carrega uma caixa De arroz pra você Mas vem um cara Que não gosta de você Da comunidade Que nunca gostou Ele vai lá e pega aquela caixa Porque ele gosta de criança Ele gosta de fazer o bem Sabe Pedreiros que aparecem Falam Eu vou arrumar o telhado Entendeu Às vezes uma mãe Da criança da ONG Ela não para Para poder te cumprimentar Mas passa outro cidadão E fala Parabéns pelo trabalho Eu estou vendo A criançada diferenciada A criançada que entra aí Já fica diferente É uma criança mais feliz Que brinca mais Que sorri Que tem mais cultura Então é isso rapa Resumindo Eu queria deixar aí Um pouquinho De esperança De esperança no próximo De amor ao próximo E você tentar se completar Que você veja esse vídeo E de repente Eu estou fazendo Essa provocação pra você Será que não falta Você se completar? Quero agradecer aqui Por último no vídeo A Denise E ao Henry Bugalho Que fizeram a doação Recentemente pra ONG A gente estava aí Virando o ano Imagina A nossa ONG Nesse tempo de Bolsonaro Onde eu bato de frente Com o sistema Onde a gente está No capão redondo E aí a Denise E o Henry Pegou uma parte dos livros Que eles ganharam dinheiro E doaram pra ONG Então é um gesto Muito bonito E eu falo sim Viu Denise Eu falo sim Viu Henry Porque as pessoas Têm que saber as coisas boas Que as pessoas fazem também Então por isso que eu falo Eu falei que ia falar Não vou falar Vou falar toda vez que eu puder Porque tem muita gente De bom coração E que não fica só Na verborragia Não fica só falando A gente sabe que também Na internet tem muita gente Que só fala Então é muito bom Quando a pessoa Age com coração Sem a gente pedir Sem a gente ir atrás E esse dinheiro Vai fortalecer muito As crianças Esse ano a gente Já vai entrar um pouquinho Mais diferente Por causa disso Toda ajuda é bom É bem-vinda E nunca Nunca pense Rafa Você que está do outro lado Que você não tem O suficiente Para ajudar alguém A gente não é tão pobre Que não possa ajudar alguém Tá bom? Acha na sua vida aí E deixe nos comentários O que você achou do vídeo Se tem algum momento Que você também Quis fazer um trabalho social Se você está pensando nisso Tá bom? E boa vida para nós Tchau